Música E ao entardecer, quando o sol se põe A natureza mostra o amor de Deus Aparece ao pai pelas coisas que o fez E agradece pelas coisas que o forai E se encontras ter o amor Se marquei no F.E. Agradece a Deus Todas as bênçãos são os seus Música 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 Música